Atenção, pênalti para o Rio Branco Pênalti para o Tigre, goleirão Aurélio saiu todo destambelhado Empurra o jogador do Tigre na área Penalidade máxima para o Rio Branco, aí Ariel Ferreira Foi um lançamento pretencioso do... Não perturba não, toda americana com você, gol da esquerda Vai ser autorizado ele contra Aurélio O cara que fez o pênalti, o Rafael Cursino Ele marcou um gol de pênalti contra o União Partiu, perna direita, bateu, é gol! Gol! Dale Tigre! Dale Tigre! Dale Rio Branco! Rafael Cursino, camisa 10! Passada pela direita, o Patrick teve que usar dois pulmões e meio Atenção, mas ele chegou na linha de fundo Vai cruzar no banco do gol, cruzou no segundo palco Chegou testando o que é que vai chegar Atenção, é pra fazer aqui, golaço, Thiago! Gol! Gol do Tigre! Tiago, camisa 11!